Boa tarde a todos, na verdade acabei mudando um pouquinho o nome, eu agradeço talvez bastante em relação ao nome aí que foi enviado, o trabalho é um pouco mais modesto, porque eu não tenho o modelo geral que estava anunciado, então é uma avaliação quantitativa do choque da pandemia sobre fluxos macroeconômicos e estoques de riqueza. Esse trabalho é um trabalho que está sendo feito num grupo de pesquisa, no qual estão participando a Vitória e o André como estudantes de iniciação científica, eles na verdade a ideia antes era de participarem do texto, mas acabou não havendo tempo disso, então eles só estão colaborando com a pesquisa. Eu vou pedir em primeiro lugar, assim, desculpa se alguém estava no debate de ontem, porque uma boa parte do que eu vou apresentar coincide com o que eu falei na mesa de ontem. Então, só que aqui vai ser, acho que mais uma, não vai ser um debate de ideias, mas uma apresentação da pesquisa mesmo. Então, pelo macroeconomia da pandemia, o objetivo é quantificar as mudanças ocorridas na distribuição de renda e da riqueza, e dos fluxos macro resultantes da pandemia e da política econômica para enfrentar a Covid-19. Essas mudanças foram de grande magnitude, é uma coisa surpreendente, e a gente, então, está tentando estudar isso. Eu parto de um pressuposto básico, que eu já desenvolvi, está desenvolvido um trabalho, mas não vou me estender aqui, de que a macroeconomia da pandemia é caracterizada por dois processos. O primeiro é uma interrupção forçada de inúmeras atividades econômicas, sobretudo no setor de serviços, que torna a recessão um objetivo. Claro que um objetivo intermediário para alcançar um objetivo maior, que é salvar vidas. Então, ao contrário de outras recessões, onde você pode fazer, onde o objetivo da política econômica é estimular a economia para crescer, na economia da pandemia, pelo menos numa primeira fase, o objetivo é fazer, você tem que fazer a recessão, porque você quer manter pessoas em casa, quer manter o comércio fechado, quer manter inúmeras atividades de serviços fechadas, etc., etc. Isso na primeira fase, na fase de abertura, você já tem uma situação intermediária, só parte das atividades, uma parte menor das atividades está fechada. Isso é uma característica importante. A segunda é que as políticas de enfrentamento da pandemia causam um choque distributivo na economia, principalmente nos países que tiveram programas volumosos, como é o caso do Brasil. Então, muda a distribuição de renda entre as pessoas, regional, distribuição intersetores institucionais, etc., etc. O que eu vou estudar aqui é essa distribuição entre setores institucionais. Vou concentrar neste ponto. Então, primeiro, só para dar uma primeira panorama desse choque fiscal e distributivo associado às medidas econômicas adotadas para enfrentar a Covid. Isso aqui são informações do governo, que a gente tinha uma série de distribuição em N gastos, e a gente classificou aqui em três categorias. Primeiro, transferências e subsídios ao setor privado, que somam 6,3% do PIB. É uma cifra absolutamente gigantesca. Por que a gente separa, em primeiro lugar, transferências e subsídios? Porque transferências e subsídios reduzem a renda disponível do setor público e, ao mesmo tempo, aumentam a renda disponível do setor privado. Então, é uma transferência grande de renda, de 6,3% do PIB, concentrado num período muito curto. O segundo são os gastos de consumo do governo, 0,5% do PIB. Ah, sim, das transferências, é bom destacar que 5,5% é para famílias, pessoas. Depois, gastos de consumo do governo, que é 0,5% do PIB, é uma parcela menor. E, por fim, transferência de estados e municípios, que aí a gente não conseguiu separar dentro o que é gasto de consumo, de governo, o que é transferência. Então, por isso está destacado. Se a gente somar esses gastos excepcionais, outros gastos, impactos indiretos da pandemia, mais os juros da dívida pública, etc., o déficit público, no sentido de necessidade de financiamento do governo, e aqui eu vou trabalhar com a categoria governo geral, mais banco central, ou seja, do setor público agregado eu vou estar excluindo as empresas estatais, esse déficit sobe de 6,2% do PIB para cerca de 17,4% do PIB. Ou seja, é uma subida espetacular de mais de 11% do PIB no déficit público. E a questão, então, é como financiar esse déficit monumental. Tem duas óticas para você discutir essa questão. Uma é a ótica financeira, que é pensar como financiar do ponto de vista dos instrumentos, via dívida pública, via moeda, ou via venda de ativos, por exemplo, venda de reservas ou privatizações, etc. Isso é uma ótica. A outra ótica, essa aí é a que o Lixo e a Margarida vão explorar, estão explorando na nossa pesquisa, e a outra ótica é a ótica dos agregados macroeconômicos, que é a que eu vou explorar aqui. E, para fazer isso, quer dizer, como é que esse deve ser financiado macroeconomicamente, eu vou partir, então, da equação básica da macroeconomia, das contas nacionais, só que eu já vou, o Y igual os componentes de despesa, só que eu fiz várias manipulações aí, até chegar a esse formato, que é o formato conveniente para discutir a questão que eu estou querendo tratar aqui. Não daria tempo de eu fazer tudo, mas é mais ou menos fácil chegar aí. Então, essa equação nos diz que a necessidade de financiamento do governo geral, que é investimento do governo, menos poupança do governo, então, é aquilo que o governo vai precisar de financiamento para cobrir a insuficiência de poupança para financiar o investimento público, isso aí vai ter que ser financiado ou por uma capacidade de financiamento do setor privado, que é poupança menos investimento privado, ou pela poupança externa, o déficit em conta corrente. Então, a questão é que, bom, vamos ter esse lado esquerdo aqui da equação, é 17,4% do PIB, como é que isso aí vai ser financiado em termos macroeconômicos? E a primeira, o primeiro ponto que eu queria olhar, vamos ver logo se dá para ser via poupança externa, ou pelo menos uma parte via poupança externa, via déficit em conta corrente. Quando a gente olha os resultados do balanço de pagamentos neste ano, e aqui essa linha azul representa o saldo em transações correntes, em milhões de dólares, em médias móveis de três meses, para o gráfico não ficar muito nervoso. Então, isso aqui vem desde janeiro do ano passado até agosto, o último, que é o dado mais recente que a gente tem. Então, a gente vê que antes da pandemia, ou seja, até daqui de janeiro, até março, até fevereiro, março, o déficit em conta corrente estava em torno de uns 5 bilhões de dólares, estava um pouquinho mais, 5 bilhões de qualquer coisa, essa média aqui. E aí, com o advento da pandemia, ele rapidamente desaparece, o primeiro trimestre cheio, depois da pandemia, que é o trimestre de março, maio, já tem um superávit em conta corrente. E esse superávit vai subindo daí até agora, em agosto. E a razão, a gente pode discutir por quê, mas as razões são bastante simples. E sugerem, e são razões que sugerem que esse superávit vai continuar nos próximos meses. O que já nos coloca a seguinte questão, esse brutal crescimento do déficit público não vai ser financiado de fora. Pelo contrário, ainda vai haver um problema adicional de financiar esse aumento, essa melhoria da conta corrente, do ponto de vista macro, que eu estou falando. Se não vem de fora, o único financiamento possível é via um aumento, que obviamente vai ser vertiginoso, da capacidade de financiamento do setor privado, ou seja, poupança menos investimento privado. Por poupança, por aumento da poupança ou por queda do investimento? O que os números disponíveis e as projeções para 2020 indicam? Aqui eu vou botar aqui já uma tabelinha onde essas variáveis dessa equação aqui são mensuradas. A gente tem dados históricos, até 2019 disponíveis, para 2020 eu ou peguei as projeções do governo, no caso aquelas, por exemplo, aquelas que eu mostrei logo de início, para quanto é que ele vai gastar, quanto é que ele vai transferir, etc. Ou eu mesmo fiz a projeção baseado nos dados até o momento mais recente. Por exemplo, no caso do investimento, o investimento caiu muito em abril, maio, começou a crescer em junho e julho, recuperou, e aí eu fiz uma hipótese conservadora de que ele se mantém no nível de julho. Isso aí levaria a uma queda do investimento privado um pouquinho maior do que o PIB. As transações correntes, desculpa, deixa eu voltar aqui, transações correntes, eu adotei a projeção do Banco Central, que eu acho um pouco conservadora demais, mas como eles têm lá, eles estão com a mão na massa nisso, eu acho que vai dar um resultado, um déficit menor ou até um superávit, eles estão projetando um pequeno déficit por hora. Então, vamos lá. Depois, se alguém quiser discutir algum desses critérios que eu usei e tal, estou aqui à disposição. Então, o nosso primeiro problema começa aqui, necessidade de financiamento do governo, a gente já falou sobre isso, esse salto aqui de 11,3% entre o período pré-pandemia e este ano, que é o ano da pandemia. As transações correntes não vão ajudar a financiar, também já vimos isso, se adotarmos a projeção do Banco Central, vai ter uma melhora de quase 2% do PIB nas transações correntes, vamos ter que financiar isso também. Isso só pode ser financiado, como eu falei, com a capacidade de financiamento do setor privado, que vai ter que subir de 13,2% do PIB. De 3,2% no pré-pandemia para 16,4% agora. O investimento privado, que eu já falei como se calcula, como é que eu estimei o investimento, abatiza aquele investimento a projeção do governo para o investimento público. E o investimento privado, como proporção do PIB, cai muito pouco. O PIB está caindo, aí é projeção do grupo de conjuntura, não do governo, 4,9%. E o investimento privado caiu um pouquinho mais do que isso, então, como proporção do PIB, ele caiu de 13,6% para 13,5%. O zero aqui é só uma questão de aproximação. Resta a poupança privada. E a poupança privada, então, para fechar a conta, tem que subir 13,1% do PIB. Um aumento gigantesco. A primeira vez que eu cheguei a um número próximo desse, agora já são números mais atualizados, mas foi um espanto, né, isso aí não pode acontecer. Como é que vai ter uma mudança? Olha, historicamente, é 18,7%, caiu para 17,8%, agora vai para 30% no ano. Como? Mas, logo em seguida, eu me perguntei o seguinte, bom, mas também não tem como não acontecer isso. Se as outras variáveis vão se comportar assim, isso tem que subir 30%, tem que subir para 30%. E a minha hipótese é que o mecanismo principal econômico que faz isso acontecer é o fato de que aquela primeira característica da macroeconomia da pandemia, o consumo de serviços está, de uma parte do setor serviço, está interditada, esteve muito interditada, agora está semi-interditada. Então, para as classes médias, as classes de renda alta, etc., todas que consomem intensamente serviços, eles foram forçados a fazer uma poupança, porque não podiam consumir. Então, isso aí, eu acho que foi o principal mecanismo, isso tem que ser medido, etc., não está medido, é só uma hipótese, mas me parece, eu tenho lido coisas semelhantes a respeito de outros países, e isso aí parece que é o principal mecanismo econômico que faz, fará, e está fazendo, já subir a poupança do setor privado. Só para dizer que isso aqui não é só uma coisa brasileira, porque, na verdade, a gente está falando de macroeconomia da pandemia, só agora que entra aquela coisa geral. Aquilo é realmente, essa macroeconomia geral, não é brasileira. E isso que está acontecendo no Brasil está acontecendo em inúmeros países. A Vitória aqui, que é a nossa oficina de pesquisa, está me ajudando a levantar os dados para vários países a este respeito. essa conta ainda não está fechada, mas eu trouxe aqui, eu já tenho notícias de outros países onde aconteceu algo muito parecido, e tem os dados dos Estados Unidos que são muito organizadinhos, então eu trouxe os dados americanos só para mostrar. No caso dos Estados Unidos, isso aqui é dados de renda pessoal nos Estados Unidos. A renda do trabalho nos Estados Unidos caiu do pré-pandemia para o primeiro trimestre da pandemia, que é o segundo trimestre de 2020. A renda do trabalho caiu, mas as transferências líquidas, essa mesma coisa que aconteceu aqui, foram de tal magnitude que a renda pessoal disponível subiu lá nos Estados Unidos. Como aconteceu aqui também. Subiu 1,5 trilhão de dólares, que é coisa para caramba, como o PIB americano está em torno de 20 trilhões de dólares, isso aí é mais ou menos 7,5% do PIB americano de aumento da renda disponível pessoal. Se a gente acrescenta isso, o fato de que o consumo privado, o consumo pessoal, caiu também, e caiu, aliás, os mesmos 1,5 trilhão de dólares, ou seja, os mesmos 7,5% do PIB, e caiu pelas razões que eu estava também me referindo para o caso brasileiro, então a gente já tem aí uma alta da renda de 7,5% do PIB, uma queda do consumo de 7,5%, a poupança, que é a diferença entre as duas variáveis, subiu 15% do PIB. Olhando aqui os dados, todos esses dados são tirados, eu só organizei a tabela, mas são tirados das contas nacionais americanas, a poupança pessoal como proporção, não do PIB, mas da renda disponível das famílias, subiu de 9,5% para 25,5%, ou seja, mais de 16%, mais de 16% da renda das pessoas, é um aumento espetacular da taxa de poupança. Bom, isso tudo tem implicações, essas mudanças nos fluxos macroeconômicos têm implicações para os estoques de riqueza, os fluxos alimentam estoques. Então, o passo seguinte da gente foi ver a consequência dessas mudanças nos fluxos sobre os estoques de riqueza líquida na sociedade, no caso brasileiro. A necessidade de financiamento do governo alta aumenta a dívida líquida, reduz a riqueza líquida do setor público, o déficit em conta corrente, ele diminuindo ou passando por um superávit, levaria a uma queda do passivo externo líquido do país, e esse excesso de poupança do setor privado vai levar a um aumento da sua riqueza líquida. A gente está medindo isso. Eu comecei a... Eu montei uma matriz para medir essas mudanças. Não vai dar tempo aqui de eu explicar, evidentemente, como é que eu construí, como é que eu cheguei a esses dados, mas no debate, se alguém quiser saber, a gente volta lá. Nessa matriz, a gente vê aqui, eu agrupei em três setores institucionais, que o setor privado eu tive que juntar famílias com empresas financeiras e não financeiras, porque, enfim, não tive possibilidade de desagregar isso. Talvez seja possível, mas, por enquanto, não fiz. Então, você vê aqui o setor privado, na coluna a gente vê quanto o setor privado devia ao governo, ao setor externo, quanto o governo devia ao setor privado, ao setor externo, as contas dentro do setor privado e dentro do governo estão consolidadas, então, desaparece a dívida intrasetor institucional. O setor externo devia ao setor privado e ao governo e assim por diante. Então, somando aqui nas colunas, a gente chega ao total dos passivos de cada setor institucional. Nas linhas, a gente vai ter, então, o total dos ativos de cada um desses setores. E a diferença entre o ativo de um setor e o passivo desse mesmo setor da riqueza financeira líquida desse setor. eu fiz a mesma coisa para agosto e, para o ativo de uma tabela síntese aqui, eu botei só a riqueza financeira líquida no pré-pandemia, que, no caso aqui, é a medida que eu fiz em fevereiro de 2020, e no momento que eu tenho até agora os dados, que é agosto de 2020. E como é que variou, a riqueza de cada um desses setores institucionais nesse pequeno período? Como vocês estão notando aqui, essa variação de estoques não coincide, em termos de período, exatamente com os fluxos. Eu peguei fluxos nos anos cheios, mas ainda não tive tempo, infelizmente, de calcular dezembro de 2020, porque isso dá um trabalho considerável para fazer aqui, eu tenho que fazer algumas projeções. Então, eu peguei só esse período aqui da pandemia até agora para ter uma ideia de se nos estoques a gente ia flagrar um fenômeno na mesma ordem de magnitude do que a gente viu nos fluxos. Tem que bater, a princípio tem que bater, se não bateu é porque tem outros fatores que a gente não conseguiu captar. Então, o setor privado famílias, empresas financeiras e não financeiras aumentou a sua riqueza líquida de simplesmente 12% do PIB nesses poucos meses. Isso aí vai estar nesses títulos, na dívida pública, vai estar em base monetária, vai estar em vários ativos por aí. O setor público que já tinha uma riqueza líquida negativa, ficou mais negativo em 7,6% do PIB. E o setor externo em 4,7%. Esse número do setor externo está... Desculpa, esse 7,6% vai crescer muito até o final do ano ainda. Aqui é final de agosto. O setor externo aqui está um pouco inflada essa perda por uma questão cambial. Os estoques mudam tanto por fluxos como por variações de preços. No caso, o preço fundamental é a taxa de câmbio que acabou influindo aqui. Então, na verdade, o setor privado vai ter uma uma variação um pouquinho menor, talvez uns 9% a 10%, 9% nesse período aqui até agosto. E o setor externo um pouco menor do que esses 4,7%. Mas isso aí ainda tem que separar o efeito preço do efeito fluxo. Para terminar, não sei se eu posso terminar, Susan? Sim, você ainda... Quer dizer, ainda tem uns minutinhos para as perguntas. Acho que, como ninguém teve intervenção, acho que dá essa... as últimas considerações. Então, as minhas considerações finais são, assim, possíveis implicações dessa... não só da redistribuição de renda entre setores, mas dessa redistribuição de riqueza líquida também. Aqui são observações, assim, preliminares a discutir. A primeira é que tem a ver com a discussão de conjuntura, o que vai acontecer daqui para frente, etc., etc. E muitas pessoas têm falado o seguinte, se as pessoas que pouparam, as empresas, as famílias que pouparam, compraram títulos à dívida pública, foram obrigadas a poupar de maneira forçada, se desfizerem das suas poupanças para gastar, será que isso pode compensar o fim do auxílio emergencial? Aí, a questão que eu coloco a partir do que eu mostrei aqui é o seguinte, mas, vem cá, para eles fazerem isso, eles vão ter que se desfazer dos títulos públicos, da moeda, dos ativos, etc., vão ter que reduzir a sua riqueza líquida, e quem é que vai financiar isso? Alguém vai ter que comprar os títulos públicos, etc., etc., de onde é que vem isso? Então, isso aí me parece que não é, a princípio, uma solução. Segundo a implicação que eu gostaria de mencionar aqui, é que o o crescimento da dívida pública, isso que está acontecendo aí, eu acho que eu não mencionei o dado, mas o Lix, a Margarida, vão mencionar, nas minhas contas, e na conta de todo mundo, na verdade, vai ser de uns 75%, era de 75% do PIB, aproximadamente, em final de 2019, para algo como 95% do PIB. esse crescimento a ele correspondeu também um crescimento, ou vai corresponder, um crescimento muito grande da riqueza financeira privada, é o que eu mostrei aí. Então, a princípio, esse adicional de dívida pública a ele, que existe uma dívida, existe alguém que tem os recursos para comprar isso, e está comprando. São duas faces da mesma moeda. Então, a princípio, isso aí não precisaria ser um problema, a não ser que, e eu deixei aqui em reticências, mas, a não ser que os proprietários, os donos dessa dívida pública que agora cresceu, comecem a colocar em dúvida, né, se essa dívida pública, por exemplo, se não vai acontecer coisa como aconteceu recentemente, que caiu o valor, né, até dos fundos de, 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 né, dos títulos, que geram, que, em DI, que seriam a princípios mais seguros, será que é seguro aplicar em títulos? Se começar a haver esse tipo de, de desconfiança em relação à dívida pública, embora você tenha a riqueza financeira privada, mas é um problema que eles podem querer colocar essa riqueza em outras formas, por exemplo, moeda estrangeira, por exemplo, em outros, em outros ativos que as querem, aí, aí sim, a gente pode ter um problema, mas a princípio, a gente tem até uma solução. Por fim, é uma última implicação que eu queria levantar, podem haver muitas outras, aqui eu só levantei três para a gente, né, a título de conclusão, é que houve uma melhoria temporária na renda dos mais pobres no ano da pandemia, é uma coisa meio inesperada, mas com o tamanho dos auxílios emergenciais que aconteceram em vários países, inclusive no Brasil, a gente sabe que no Nordeste, por exemplo, houve um aumento de renda grande, o comércio lá está florescendo, etc., mas, fim do auxílio emergencial, acabou isso, né, e mais, o fato de que as classes médias e ricas ficaram com uma riqueza financeira maior, significa que no futuro, a partir do ano que vem, o Estado estará transferindo mais renda para essas camadas de renda na forma de juros, o que piora a distribuição de renda, dívida pública muito alta, piora a distribuição de renda, isso é óbvio, é, é, nós temos um problema aí distributivo, né, de repente a sociedade deu uma, uma, é, uma, uma melhorada em termos de, em termos de distribuição, esse ano foi terrível sobre todos os aspectos, mas teve um aspecto aí que deu uma melhorada e depois, só que isso acabou, isso é, tem prazo definido, então a gente tem um problema pra enfrentar daqui pra frente, e aí eu paro por aqui. Vou dizer que tem dois minutinhos, ah, tá, obrigada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acabei indo muito, bastante rápido, porque estava com medo aqui do tempo, mas se alguém tiver alguma pergunta, agora ou depois, eu estou aqui. Vamos deixar para o final, Dudu? Tá bom, que você acha tudo? É, porque aí fica mais fácil a gente vai e fazer. Então, vamos logo pra, a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, pra segunda apresentação, que é Gastos decorrentes da pandemia, debate sobre fontes de financiamento, que ele vai apresentar é a Maria Isabel, né, e junto, né, com a autoria do João Lins. Pode começar. Ok, obrigada, Suza, obrigada aí pela coordenação da mesa, e queria cumprimentar todos os meus colegas, é um prazer estar aqui discutindo com vocês, com as pessoas também que estão assistindo. Queria dizer que essa pesquisa, né, eu comecei ela basicamente em março, junto com a pandemia, né, e logo depois eu enviei um projeto de iniciação científica, que João Lins, que está aqui com a gente, se inseriu, começou o mês passado, né, então eu vou projetar e eu vou comentando com vocês o que é que a gente está tentando fazer. Aparece para vocês? Sim. Tá bom. Então, ok, né, o título do trabalho, né, o que a gente está fazendo, né, a gente está discutindo gastos decorrentes da pandemia, né, e fundamentos teóricos do debate, né, então o que a gente está tentando fazer é quais são, né, os fundamentos teóricos, né, que dão suporte, né, as alternativas que têm se colocado na mesa, no Brasil, né, para o financiamento dos gastos adicionais. Então, as três alternativas, né, que a gente tem discutido é dívida, né, financiamento monetário direto, né, do Banco Central, do Tesouro pelo Banco Central, ou aumento do imposto, dos impostos, né. Todas essas três visões, elas têm por trás, né, fundamentos teóricos, que eu, né, queria discutir com vocês, né, para a discussão da dívida pública, né, a gente vai utilizar duas principais teses, né, a tese da intolerância à dívida e a tese da expansão, da austeridade expansionista, né, que é o foco do que a gente vai apresentar hoje, porque não daria para apresentar tudo o que a gente está tocando e muita coisa ainda a gente não, a gente não avançou, né, então, a gente vai centrar na discussão sobre se existe ou não, né, o que a literatura teórica e um pouco da empírica diz, né, sobre limites, né, para a dívida pública, né, para a relação à dívida PIB, então, esse vai ser o centro do que a gente vai discutir, né, mas junto com isso, a gente também está discutindo, né, a possibilidade, como o Brasil inteiro está fazendo, né, a possibilidade do financiamento monetário direto, né, é claro que no Brasil a gente sabe que a legislação para aí proíbe, mas isso é um exercício teórico, né, que o exercício teórico é quais são as possibilidades, né, do Banco Central financiar diretamente o tesouro, né, sem a contrapartida de venda de títulos ao público ou sem a contrapartida de aumento nos impostos, né, então, como é que se daria esse mecanismo, né, seria, né, o Banco Central acredita diretamente as reservas bancárias, né, aumentando, obviamente, a liquidez da economia, né, e o que se tem discutido é que se existe a possibilidade disso ser feito sem impactar a dívida, né, numa economia em que vigora o regime de metas de inflação, né, e numa economia que não tem moeda aceita internacionalmente, então tem algum limite para a queda da taxa de juros, né, o que que esse debate, né, está revelando para a gente? Obviamente, quando aumenta a liquidez, de uma forma ou de outra, uma parte relevante, né, vai tentar se rentabilizar através, né, de compra de títulos públicos, né, então isso acaba pressionando o preço dos títulos públicos e a taxa de juros para baixo, e como a gente tem uma meta selic, o Banco Central acaba tendo que intervir enxugando essa liquidez, né, e ao fazer isso, obviamente, impacta diretamente as compromissadas e, na nossa metodologia, né, impacta, né, a dívida pública, né, as saídas apontadas para que isso não ocorresse, seria, como os Estados Unidos fizeram, né, remunerar as próprias reservas, ou seja, você ter reservas remuneradas, então tanto faz se eu estou comprando um título, ou se as minhas próprias reservas bancárias estão sendo remuneradas, né, ou a outra alternativa, né, seria a taxa de selic chegar a zero, né, e claro que esse debate é importante, né, tem um amplo debate sobre isso, ou seja, que a taxa de selic já estaria em um nível excessivamente baixo, né, porque você não tem moeda aceita e você tem que ter uma taxa de juros, né, que compense seu risco para o país, o risco da volatilidade cambial, então você vê que essa saída de capital importante que a gente teve, inclusive nesse período, né, eu acho que ela é em grande parte explicada pela redução da diferença de juros interna e externa. Então, esse é o debate sobre financiamento direto, né, monetário, que a gente não vai explorar aqui, né, e o outro debate também que surge é o debate, né, sobre o financiamento através de impostos, né, esse debate a gente, nessa discussão a gente já avançou bastante, mas também não vou explorar aqui, a não ser que no final alguém queira discutir, né, a gente avançou bastante, né, sobre a tese da equivalência ricardiana, que seria indiferente basicamente você financiar, né, através de impostos ou através de dívidas, né, uma vez que existe uma certa operacionalidade intergeracional e, portanto, né, se você aumenta o imposto ou diminui o imposto, isso impacta as expectativas da dívida que você vai pagar no futuro, então, né, os balanços familiares, eles são alterados, né, através das suas decisões, né, de poupar, né, junto com essa discussão, né, da possibilidade do aumento dos impostos, eu acho que a discussão mais relevante que tem aparecido, né, inclusive essa semana mesmo, o FMI, né, fez uma discussão que uma forma, né, né, e desejável de se financiar é que se realmente, né, se taxasse, né, as grandes riquezas, as grandes fortunas, herança, e assim, sucessivamente, né, então, esse é o desenho do que a gente tem trabalhado, né, e eu vou discutir um pouco com vocês, né, assim, os avanços, né, sobre a discussão teórica que a gente tem feito sobre os limites ou não para a dívida, né. Então, eu vou começar... Oi? Coloca em tela completa. Ah, não tá, desculpa. Não tá. Ok. Melhorou? Sim, tá ótimo. Sim, tá bem melhor, né. Eu ia fazer a gestão, porque agora a letrinha tá um pouquinho menor. Obrigada. É, aqui tá um pouco menor, esse slide aqui tá cheio, mas os outros estão mais vazios. É que eu tentei botar todo o argumento de intolerância basicamente aqui, né, então, a primeira discussão é uma discussão sobre a tese de intolerância, intolerância à dívida, né, e essa intolerância, né, significa que existiria um limite, né, para a relação dívida PIB, né, essa tese com a C. Fischer, né, Marrainhardt, né, Rogoff, né, num estudo empírico mais recente que eu vou mencionar, né, do Matsuoka, o próprio Pastore, ele fez recentemente uma live, né, lançando mão dessa tese, falando que o Brasil já assumiu, já assumiu um nível, né, indesejável, o John Prokane, recentemente, também falou que uma dívida de 60% do PIB é muito alto até para os Estados Unidos, né, então você tem toda essa literatura teórica dando suporte, né, para a existência de um limite, né, para a relação dívida PIB, né, e a tese da Arrainhardt é de que a intolerância à dívida, ela vai se manifestar, né, pela coação dos mercados emergentes, né, e se ela, essa intolerância à dívida, ela se materializa, parece até que a gente está falando do Brasil, em saídas de capital da Bolsa, redução da participação de não-residente nos títulos da dívida pública imobiliária, ou seja, da dívida interna, né, efeitos nas curvas de juros de longo prazo e depreciação cambial, né, essa, a tese da intolerância à dívida, num estudo mais recente, que é o estudo do Matsuoka, né, ele vai fazer uma análise, né, para os efeitos, né, do impacto da relação dívida PIB, mas tem uma questão muito importante, que o estudo, por exemplo, da Arrainhardt, é o estudo original, né, ela está, ela foi pensado prioritariamente para a dívida externa, o que faz todo sentido, né, se você não tem, se você não tem moeda aceita internacionalmente, né, é evidente que existe um limite para a relação dívida PIB, isso a gente já falou desde sempre, desde a Cepal, desde a Tiro, desde Moreno Bridge, né, à medida que você acumula passivo externo, obviamente, você chega a um limite que você não consegue financiar, né, o Matsuoka, ele tentou fazer esse estudo para a dívida interna, né, para a intolerância, para a tese da intolerância à dívida, para a dívida interna, né, e para isso, o que é que ele fez? Ele analisou os efeitos da composição da dívida, mas da participação na dívida de residentes e não residentes, e aí ele conclui que, na dívida imobiliária, na dívida interna, se você tem uma participação estrangeira que é elevada, seja, de 20% acima, você acaba tendo algum impacto na taxa de juros interna, e, ou seja, a taxa de juros tende a subir, e se isso supera 30%, né, essas taxas de juros de longo prazo acabam subindo. Então, na verdade, né, apesar de você trazer a tese da intolerância à dívida, o que tem se revelado para a gente é que a tese é de restrição externa, e não uma tese de intolerância à dívida interna, né, porque o trabalho original, né, da Raert, que foi um dos primeiros trabalhos, né, que traz esse tema, né, de intolerância à dívida, né, foi um trabalho feito para a dívida externa, né, e esse, um dos últimos trabalhos empíricos, né, que eu estou citando aí, do Matsuoka, né, ele faz para a dívida interna, mas o que é relevante é a participação estrangeira na dívida interna, no caso do Brasil, a participação estrangeira hoje está em torno de 10%. Bom, seguindo ainda, né, dentro dessa discussão, né, dos limites para a dívida, né, então a gente tem também, né, a outra perna, né, uma perna em intolerância à dívida, outra perna até a perna, né, da tese da austeridade expansionista, né, acho que um dos primeiros textos importantes e foi feito também, trabalho feito, foi de Avaz e Pagano, né, nos anos 90, né, depois o Alesina fez vários, né, Alesina Perotti em 95, Guardagna em 99, e Alesina e Favre e de Avaz em 2019, esse, por último, foi um livro publicado, né, e, né, aqui também, né, tem essa discussão, né, a discussão, eu acho que essa discussão aqui para a gente fazer um link para o Brasil, né, seria uma discussão de que no ano que vem, por exemplo, você usa essa tese, né, para justificar, né, a retomada já da austeridade no ano que vem, né, então, o que que a tese, né, da austeridade fiscal expansionista está fazendo, né, primeiro faz uma crítica aos resultados propostos pelo modelo SLM, né, no qual a consolidação fiscal tende a contrair a demanda, seja ela feita por redução de gastos, seja ela feita por aumento de impostos, né, qualquer uma das duas tende a contrair a demanda, e, portanto, a contração fiscal, ela tem efeitos contra acionistas, né, e os autores vão, os primeiros que eu estou, que eu estou abordando, né, que é o Diavaz e o Pagano, vão abordar que o modelo SLM ele não consegue prever completamente os efeitos da austeridade fiscal, porque deixa de fora um elemento muito importante, né, que é uma visão das expectativas, ou chamada visão alemã, ou chamada de Hermannville, né, essa visão das expectativas, o que que ela me diz, essencialmente, né, ela me diz que a consolidação fiscal, né, se ela vista e entendida de forma permanente, ela impacta as expectativas sobre a renda futura dos agentes, né, e, portanto, não necessariamente, e ainda pelo contrário, o consumo retrairia, pelo contrário, o consumo poderia aumentar, né. Bom, esses autores, né, o Diavaz e o Pagano, eles vão tentar fazer, vão fazer o estudo, o estudo empírico, né, utilizando as experiências de consolidação fiscal feitas na Dramark, na Irlanda, né, nos anos 80, né, tentando entender quais foram os impactos, né, da consolidação fiscal para essas duas economias, né, e, obviamente, né, a análise deles sempre vai passar sobre a pergunta do que que está acontecendo com o consumo, né, após a consolidação, estou vigiando aqui o tempo, acho que eu estou, preciso caminhar um pouco mais, né, bom, quais foram as conclusões, né, do Diavaz e do Pagano sobre essas duas experiências, né, as experiências empíricas da Dinamarca e da Irlanda, né, nesse exercício europeu de austeridade dos anos 80, né, eles, eles vão concluir que existem casos, né, em que o caso irlandês, por exemplo, eles, 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 argumentam, os livros didáticos keynesianos parecem realmente recuperar seu poder peditivo, né, você teve uma grande contração econômica logo após, né, da austeridade implementada com uma redução de mais de 7% do consumo, né, já no caso da Dinamarca, não, no caso da Dinamarca, corte nos gastos do governo, né, parecem poder ser associados, né, com uma recuperação econômica, né, imediata. No entanto, né, todo esse ajuste e os autores, né, e os autores relatam isso, né, todo esse ajuste, né, a austeridade fiscal feita nesses dois países, né, coincidiu também com muita política monetária. Ambos, né, ambos adotaram uma âncora cambial no período, né, ambos tiveram uma queda relevante na taxa nominal e real de juros, porque os preços responderam mais lentamente, né, e, portanto, você teve inúmeros fatores e eles próprios, né, nas conclusões são cuidadosos, dizendo, olha, parece sugerir, né, que existiu pelo menos em uma, ou seja, em 50% das experiências que eles estão adotando, que eles estão analisando, né, parece que existiu, né, a possibilidade de ter tido uma austeridade expansionista. como é que esse debate segue, né, como é que esse debate segue, né, esse debate segue agora com a Lesina, né, a Lesina que, né, morreu no meio da pandemia em março, super novo, com 63 anos, né, foi, contribuiu muito com essa tese da austeridade fiscal, né, então, eles, o Lesina e o Ardagna, eles publicaram também um estudo, né, empírico, né, que foi muito criticado, né, a gente vai falar sobre isso, né, falando que depois, né, esse estudo, né, foi para tentar dar uma olhada nos efeitos da política fiscal adotada em vários países, né, na pós-crita de 2008, né, e eles identificaram duas coisas nesses estudos, duas coisas que eles ressalam, né, primeiro, que os ajustes baseados em despesas, né, em corte de gastos, eles são superiores, do ponto de vista do resultado macro, ao ajustes baseados em receitas, então, você tem uma primeira, e o segundo, concluíram que os ajustes baseados em despesas, em gastos, eles podem gerar expansão econômica. Foram os dois resultados que o Lesina e o Ardagna chegaram, né, a tese é de que, a tese principal é de que houve um aumento do investimento importante, né, e resultou, e resultou no crescimento econômico, ou seja, você tem uma espécie aí de fada da confiança. É claro que a gente tem que lembrar, né, que se você está tendo uma super contração da demanda, você está diminuindo os gastos públicos com todos os efeitos multiplicadores que isso gera, né, e junto com isso, para você atribuir a confiança, né, um aumento do investimento, você tem que pensar que o coeficiente associado à confiança tem que ser muito mais elevado do que o coeficiente, por exemplo, associado ao grau de utilização que levaria à redução do investimento. Bom, esse trabalho de Alessina e Perotti, eles foram bastante criticados logo depois, pelo Jaya Beg, de Concau, que ninguém consegue falar o nome deles, né, e no trabalho deles, eles estão dizendo, não, os trabalhos, os países utilizados na amostra foram países que já tinham resultado, já tinham, já eram expansionistas, e, portanto, você não pode atribuir o crescimento ao ajuste fiscal. O próprio Homer, logo depois, ele vai alegar que Alessina e Ardagnos suprimiram uma série de variáveis importantes, fazendo parecer que aquela redução do déficit era expansionista, mas, de fato, não era. Bom, os autores retomam em 2019, como eu falei, no livro, né, e eles fazem uma conclusão, eu acho que é muito importante para o que a gente espera para o próximo ano, né, no Brasil, se a gente espera retomar o teto ou não, e eles vão fazer, eles vão concluir duas coisas com relação àqueles dois pontos que eu tinha chamado a atenção anteriormente. O primeiro ponto, né, isso está no capítulo 6 do livro de 2019, o primeiro ponto é que a classificação entre ajustes baseados em gastos e impostos, ela não é precisa, e, anteriormente, eles tinham, né, concluído que os ajustes baseados em gastos eram superiores, né, e o segundo ponto, que é muito importante para a gente, né, é muito importante porque para a etrodoxia, em geral, obviamente que o ajuste vai ser contracionista, né, sempre em algum grau, né, agora, eles concluem que os ajustes fiscais são contracionistas, né, então, eles mudam a posição, né, da pés, da austeridade funcionista, eles vão concluir que os ajustes fiscais são contracionistas, mas são desejáveis, são desejáveis por conta dos efeitos futuros, na expectativa, na poupança, e, assim, e, assim, sucessivamente, né, então, esse resultado, ele foi importante para a nossa controvérsia, eu acho que ele é importante para discutir o limite da dívida PIB, né, e a retomada ou não do teto dos gastos, né, no ano que vem, né, essas posições são algumas, né, esse é o meu penúltimo slide, né, são algumas posições atuais sobre o tema, né, a própria Hayart, de novo, que foi, que é a autora da intolerância à dívida, né, que hoje, economista-chefe do Banco Mundial, essa semana, no dia 16, ela, aqui eu traduzi, né, obviamente, ela falou, olha, enquanto a doença avança, o que mais se pode fazer, né, e ela está falando, primeiro, você se preocupa em como lutar na guerra, então, você descobre como pagar por isso, né, o FMI também, ele tem uma sugestão aqui do dia 16 também, né, que para recuperar a economia, né, um caminho, um caminho plausível seria pela redução da desigualdade, via política fiscal progressista, ou seja, havia aumento da tributação sobre os mais ricos para financiar, né, e o Blanchard, em 2019, já tinha feito aquela pergunta, né, aqui eu coloquei só de curiosidade a relação dívida-PIB do mundo, né, o que acontece aqui, aqui eu estou fazendo por grupo de países, o que está acontecendo aqui em 2020, claro que a gente só tem dado aqui até setembro e o restante é previsão, né, mas você tem aqui os países, né, do G7 chegando aqui 140% do PIB, o Brasil chegando a 100%, porque essa é a metodologia do FMI, claro que como o Dudu falou na nossa metodologia, porque a metodologia do FMI, ele inclui os títulos livres na carteira do Banco Central também, e a gente não não, né, então as próximas etapas do trabalho, né, é explicitar a discussão da matriz teórica sobre financiamento direto, monetário, sobre os impostos, né, e a gente também está tentando junto com isso pensar as perspectivas da economia, né, brasileira, né, todas as dívidas estão subindo, não só a nossa, como eu mostrei ali, não é a nossa, não é a particularidade do Brasil, né, você retomar o teto para o próximo ano, né, com uma possibilidade, né, de retomada, o aprofundamento da, da, né, já da recessão que a gente já está, né, e como alternativa, eu acho que um caminho importante aí para a discussão é realmente a gente pensar em políticas fiscais, né, distributivas. Eu tenho que ter as referências caso alguém depois que ele abri. Deixa eu parar aqui meu compartilhamento. Obrigada, Maria Isabel, é, não sei se, agora, acho que talvez seja bom fazer pergunta, mas não vai ficar muito longe, né, para, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, para o Francisco, para a Maria Isabel, é. Bom, eu pedi uma pergunta para a Maria Isabel, não sei se eu posso, ou se você quer que entre nós, a gente faça depois. Como vocês acharem, tem pergunta no chat também, eu não sei manejar chat, não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos lá, Francisco, por favor. É só, não, eu queria entender direito a sua posição sobre essa questão da intolerância, a primeira tese, você discutiu as duas, a intolerância da, da dívida, no caso brasileiro, eu não quero ficar preso ali em rota e tal, mas o que eu estou vendo hoje aqui no Brasil, concretamente, aquilo que eu botei na minha apresentação, eu acho que você tem até como absorver esse aumento da dívida, tem, não tem problema, mas o que eu estou vendo de concreto no Brasil é que o que está ocorrendo é que está havendo uma dificuldade de colocação de dívida, no sentido que a dívida está se encurtando muito, inclusive uma parte grande em operações compromissadas, que era um trilhão, já passou, no final do ano, já passou para um trilhão e seiscentos agora, que é uma dívida de curtíssimo prazo, curtíssimo prazo, então o governo para fugir de juros altos vai para isso aí, essa, aquela saída que você mencionou, não sei se você mencionou em endossando ou não, mas aquela saída de remunerar, de utilizar aquele mecanismo de remunerar as reservas, para mim, eu vejo muita gente defendendo isso, mas para mim, isso aí é trocar seis por meia dúzia, porque reserva remunerada é dívida, aliás, eu acho que é pior do que a compromissada, porque a compromissada tem um prazo médio, acho que o Richard vai mostrar isso aí bem curtinho, mas reserva tem prazo médio de um dia, overnight, e paga juros, então é uma dívida com uma compromissada, eu não vejo que isso aí seria uma solução, então eu acho que essa coisa do encurtamento do prazo, ou pagamento de juros muito alto, mas aí o governo tem que fugir disso, porque senão fica uma coisa insustentável, você entra numa trajetória explosiva da dívida, mas é uma situação que a gente já viveu em outros momentos aqui na economia brasileira, se você tem uma dívida de curtíssimo prazo, isso realmente coloca o país numa situação de fragilidade, quer dizer, você está sempre com aquela espada sobre a dama, sobre a sua cabeça, porque a todo momento a gente pode tentar converter isso aí em uma série de outros ativos, ou se converte no dólar a uma disparada da taxa de câmbio, se converte em outros ativos, pode ter uma subida de preços de outros ativos, imóveis, etc., e isso é sempre um, mas aqui o preferencial tem sido, aqui na América Latina em geral, o dólar, então eu acho que isso aí é um problema, isso aí, então eu acho que isso aí mostra que de repente houve, eu não sei se eu usaria esse termo, mas é uma intolerância, pode ser que ela seja desfeita, pode ser que as pessoas, mas como é que ela, enfim, como é que isso aí se resolve, então o fato dela ser interna só melhora, concordo com você, é muito melhor, se fosse externa, a gente já experimentou, já viveu isso no passado, é muito pior, por isso quando eu estava comentando ali que ainda bem que o financiamento não havia déficit em conta corrente, melhora, mas eu acho que não resolve, eu acho que, agora, claro que eu nunca diria que existe um limite X para a dívida, que nem a Carmen Bernhardt ou o Rogoff, a 90%, não sei, isso aí, cada caso é um caso, mas, quer dizer, eu sinto, eu olhando o Brasil, e me parece que alguma coisa está acontecendo aí, nesse ponto, acho que ela está sendo percebida como risco, eu vejo algum problema em relação ao tamanho da dívida, isso sem falar no problema que eu levantei antes, que é o problema distributivo, eu acho que dívida pública grande, agora, juros estão mais baixos, melhorou, mas dívida pública grande é algo que tem um impacto regressivo sobre a distribuição de renda, porque, você imagina, o Brasil pagava 8%, 9% de juros da dívida, quem é que está recebendo essa renda? Então, enfim, essa questão que eu ia colocar aí para você. Não, acho ótimo, obrigada, Dudu. Não, eu concordo, assim, eu acho que é diferente você defender que para o ano que vem é muito cedo você fazer uma política austera de você defender que se você não tenha nenhum tipo de controle ou ideia de controle da dívida. A minha preocupação, eu acho que são duas coisas diferentes, é que toda razão, toda vez que eu penso na dívida, eu penso nos efeitos distributivos, exatamente. No ano retrasado, a gente pagou exatos 7,5% do PIB, enquanto você pagou 0,5% por sua família inteira. Então, claro que ela tem um efeito distributivo que precisa ser considerado e eu acho que esse é o meu ponto, o ponto da visão. Então, você falou sobre muitas coisas, eu vou tentar comentar um pouco algumas delas, eu acho que essa, me parece duas coisas, me parece que essa curva de juros mais alta, ela, para mim, ela parece um pouco, eu posso da tese de que existe uma teoria convencional para os juros, né, essa tese até do André Modernese, não sei se a tia da pessoa, mas a primeira vez que eu ouvi alguém falando, escrevendo, foi o André Modernese, né, no sentido de que existe uma taxa de juros que as pessoas, por algum motivo, né, se convencionou, que se acredita que ela perdurará pelo menos por algum tempo. Então, eu acho que quando você tem uma queda, como a gente teve, a taxa de juros não é menor, patamar de 2%, eu acho que a curva de juros de longo prazo, ela está um pouco refletindo, né, essa expectativa de que os juros aumente, né, que essa taxa é insustentável, né, até por conta exatamente da diferença do risco, né, assim, eu ouvi muita gente falando assim, ah, o Brasil teve a maior, uma das maiores fugas de capital de solarização cambial, né, de todos os subdesenvolvidos e provavelmente dos desenvolvidos, né, mas eu acho que uma coisa importante que a gente tem que olhar é que o Brasil fez um dos maiores diferenciais de juros também, ou seja, redução do diferencial de juros, né, então, os nossos juros, os juros no mundo estavam muito baixos e o nosso não, e o nosso cai muito, então, claro que isso tem impacto. Então, eu acho que, assim, essa mudança da, 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 dessa troca da dívida de longo para a dívida curta, eu tenho visto, assim, como uma, uma questão estratégica mesmo, né, você está encurtando não porque você não está conseguindo financiar, eu acho que você está encurtando para baratear mesmo o custo, por conta da curva de juros de longo, né, também não fiz estudo em bíblico sobre isso, mas, a minha sensação é um pouco essa, né, e as reservas remuneradas, você tem toda a razão, assim, quando você remunera as reservas, é claro que ela não entra no conceito de dívida, né, mas ela vai pagar juros de qualquer forma, então, é um pouco ilusório, assim, eu concordo com você, assim, é um pouco ilusório você achar, não, não está nas compromissadas, mas você está remunerando as reservas, mas, apesar de não entrar no conceito, você, né, então, eu concordo, eu acho que, assim, eu acho que a coisa, assim, as duas coisas importantes que eu acho que a gente precisa pensar, né, para o próximo ano é isso, sabe, quais ser, assim, claro que, em algum momento a gente precisa controlar a dívida PIB por conta dos efeitos distributivos, do meu ponto de vista, e não por conta de um problema técnico, eu acho, né, a interna, né, e se a retomada do teto no ano que vem, realmente, não vai ter um efeito, né, ainda mais excessivo, porque você, inclusive, comentou da poupança, né, que eu chamaria, sei lá, de poupança circunstancial, talvez, eu acho que você usou também esse termo, né, foi uma poupança circunstancial, ninguém escolheu aumentar a poupança, quem teve renda, quem continuou tendo renda, como você se isolou, né, você deixou de gastar, mas eu não, eu não sou otimista, eu acho que você também não é, sobre a possibilidade de você voltar a gastar essa poupança acumulada, porque quando você voltar, a sua propensão a consumir, da sua renda, continua muito parecida, né, e a sua propensão a consumir, da sua riqueza também, agora isso virou riqueza, não tem porquê, isso que virou riqueza, agora vira consumo, sabe, a propensão a consumir dessa riqueza, ela é diferente da propensão a consumir da sua renda, né, corrente, então, eu não sou otimista sobre essa retomada no próximo ano, dessa, dessa poupança, eu acho que, assim, se a gente não tiver realmente, né, investimento público, né, estimo público, eu acho, eu acho que a gente vai continuar aí num período também pessimista, assim. Obrigada. Tá bom, obrigada, só para a gente não atrasar aqui, eu não sei, eu não sei se você consegue responder em um minutinho só, é a pergunta da Mariana. eu vou responder, ah, eu tenho uma pergunta, tá, digo, eu respondo em um minuto, tentaria. Suzana, tem pergunta também no chat. É, então, é da Mariana, é, vocês têm outra aqui, eu só estou vendo da Mariana, que é a, ela, ela não entendeu, assim, quem poupou está abarcado em quem recebeu o auxílio, se esse grupo, eu também tinha ficado uma dúvida disso, se esse grupo que está, com essa poupança, né, se está, está sendo considerado também o, o que recebeu o auxílio. E aí, ela fez uma segunda pergunta, que é, quem poupou, é, está abarcado em quem recebeu o auxílio? Basicamente, sem quem está, eu também tenho uma, uma outra pergunta que tem a ver com isso também, né, se, eu não sei, é, pelo que eu entendi, né, você está falando sobre, é, rendas, não sei se você fez alguma divisão em, é, quartil, por exemplo, pegou os, os quatro, é, grupos de, de riqueza, né, mais pobre, porque, assim, também não sei se os que estão, na, você disse que, ah, vai ter, claro, uma transferência, em crise, a gente, em geral, infelizmente, tem um problema de distribuição de renda, né, de piora distribuição de renda dos mais pobres para os mais ricos, né, isso aí é um fato que a gente já conhece em economia, mas, assim, só que você incluiu a classe média, né, não sei se você está fazendo esse desmembramento dos grupos. Ô, Suza, isso que você falou é exatamente o que eu pretendo fazer, eu gostaria de fazer, para poder entender exatamente o que aconteceu. Quando eu falei em classe média, classe, isso aí é uma hipótese, é o que eu estou falando, pelo que eu estou vendo, isso aí, para investigar, eu pretendo fazer exatamente isso que você está sugerindo aí, quer dizer, as informações que a gente tem, que as pessoas, quem recebeu o auxílio, a gente sabe que são pessoas que têm uma altíssima propensão a consumir, quer dizer, claro que a gente sabe de muitos casos esporádicos de pessoas que receberam e pouparam, mas a minha hipótese... Mas apareceu gente comprando TV, né, comprando TV, Smart TV, né, mas a minha hipótese, a hipótese que eu tenho, é só uma hipótese, é que quem poupou não foi quem recebeu o auxílio, foi quem foi impedido de gastar, de gastar em consumo de serviço, você pensa que serviços são 70% do PIB, Então, o consumo de serviço é uma coisa elevadíssima, né, e quem tem um perfil de consumo concentrado em serviço é a classe média, é mais a classe média e as classes de renda alta. Então, a minha hipótese é que foram esses que pouparam, os outros consumiram. Então, a gente tem uma situação, isso aí tem a ver com as duas características da pandemia, aquela coisa da interrupção da produção de serviço, e, portanto, do consumo de serviço, gerou a poupança, na classe média, nas classes ricas. E a política de enfrentar, que foi a transferência de renda, na verdade, não gerou poupança, não, porque isso aí, em geral, foi transferido para pessoas que tinham alta propensão a consumir, consumiram. Isso tudo é hipótese. Susan, a gente tem que fazer exatamente o que você está sugerindo aí, ver por extratos de renda... É, isso é importante. ...como é que mudou o consumo. Agora, a gente tem essas informações do tipo, sei lá, que o comércio no Nordeste cresceu muito, onde tem, por acaso, uma grande concentração de Bolsa Família, onde as pessoas recebiam R$190,00 de Bolsa Família e passaram a receber R$600,00, quando alguém que é, enfim, sustenta sozinho o domicílio, R$1.200,00. Então, você passa de R$190,00 para R$1.200,00, é um salto considerável. Mas, provavelmente, isso foi para consumo, talvez até para a televisão, como você falou. Todo mundo tem direito. Só para a gente não perder aqui, ainda tem uma pergunta do Joel aqui para a Maria Isabel, mas vamos deixar isso aqui para o final, porque senão a gente vai atrasar muito a terceira apresentação. Ah, então, só queria fazer o anúncio, então, a terceira apresentação é a monetização da dívida pública brasileira na pandemia do Covid-19, é da Margarida e do Lixa. Eu não sei qual dos dois que vai apresentar, os dois estão presentes. Tá. Tá. Bom, você e eu, Suta, então, Lixa, tá? Eu vou compartilhar o... Então, primeiro, agradecer aí a oportunidade de apresentar o trabalho. Do mesmo jeito que o Dudu fez, a gente mudou um pouco o título, a expansão fiscal brasileira na pandemia e seu financiamento. Fazer uma pequena introdução, tá? Ou seja, o... Esse trabalho está inserido dentro do... De um projeto maior do grupo de conjuntura para analisar o que a gente chamaria de macroeconomia da pandemia, tá? Na verdade, o mundo todo está interessado em discutir características que têm aparecido na macroeconomia durante a pandemia. É como se fosse um novo bicho, um novo animal, um novo especíme, tá? Especialmente porque a... Esta pandemia é uma espécie de experimento natural, não? Ou seja, acontece um choque absolutamente... Que é exatamente um choque, não? É totalmente exógeno, não tem nada a ver com a economia anterior e com decisões de política econômica, não? Apareceu do nada para a economia, para a macroeconomia e tem gerado grandes efeitos de grande quantidade. A ideia é saber, então, algumas das características específicas que estão acontecendo ao longo da pandemia. Como a pandemia começou no começo deste ano, tá? No caso aqui brasileiro, a gente vai referenciar isso a partir de março, não? O Francisco Eduardo também coloca a partir de março. É um fenômeno absolutamente novo, diferente, tá? Então, um pouco a nossa ideia é tentar inicialmente descrever as características, digamos, empíricas desse fenômeno novo que é a macroeconomia da pandemia e, a partir de entender algumas das suas características empíricas, começar a ter algumas narrativas, não? Um pouco o que o... Está se perguntando aqui por que razão as famílias pouparam durante a pandemia? Quem foram as famílias que pouparam? Do ponto de vista empírico, quando a gente olha as contas nacionais e o Francisco Eduardo nos traz isso, está claro que teve poupança e está claro de que aumentou a riqueza do setor privado. O que não está claro é o mecanismo, não? Ou seja, avançar um pouco significaria... Já temos um fato estilizado. Um fato estilizado é caiu a poupança pública e aumentou a poupança privada. Esse que é o ponto que o Francisco Eduardo destaca. Um fato estilizado. Por que isso aconteceu? Não sei. Aí a gente tem que ver narrativas e tal e aí que se pode começar a ter modelos, não? Por isso, acho que o Francisco Eduardo mudou, nos comentou que mudou o título. No nosso caso, também inserido nesse espírito de pensar a macroeconomia da pandemia como um experimento natural, um caso diferente a ser estudado. Então, procuramos identificar no nosso caso, também, outros fatos estilizados. Digamos, o ponto de partida nosso é um pouco o ponto de partida macroeconômico, o ponto de partida que o Francisco Eduardo tem. Aconteceu um enorme pacote fiscal, aqui no Brasil alcançou mais ou menos 8,4% do PIB, a gente já vai mostrar alguns números, e isso significou uma significativa necessidade de financiamento para o setor público. O setor público tem que financiar de alguma forma a própria Isabel levantava as distintas alternativas que você tem para financiar esse aumento do gasto público necessário por causa da pandemia. Então, a nossa pergunta inicial é analisar, só fazer um levantamento empírico, só fazer um levantamento empírico, só para definir alguns fatos estilizados, nós estamos interessados em estabelecer relações de causa efeito, ou contar uma narrativa especial, é claro que, por exemplo, eu olhando a apresentação do Francisco Daro, posso pensar algumas narrativas, o que provocou esse aumento de poupança, foi o efeito riqueza, um efeito riqueza, não, o que foi? Poderíamos ter várias alternativas, poderia ser essa questão de distribuição de renda, podemos ter vários modelos alternativos, e temos que ter alguns critérios para selecionar modelos, então estamos ainda nessa fase para um fenômeno que só tem seis meses, sete meses, oito meses, então estamos em uma fase inicial ainda de fazer um levantamento empírico, começar a entender antes de estabelecer narrativas ou fazer seleção de quais seriam os melhores modelos, mas no nosso caso, o objetivo do trabalho empírico, só empírico, estudar como foi financiada essa expansão fiscal, ver o que aconteceu no Brasil, pode ser que em outros países tenha tido outras características, mas o que aconteceu aqui é mais ou menos parecido com o que aconteceu também em outros países, ainda que a gente não faça o levantamento aqui. Então, antes de discutir sobre financiamento, só mostrar alguns dados, alguns dados, da expansão fiscal brasileira para mostrar como é que a gente tem uma anomalia este ano, ou seja, um cisne negro, uma coisa absolutamente inesperada dentro, pelo menos, das contas públicas. Então, vamos apresentar um conjunto de séries fiscais só para mostrar anomalia, primeiro mostrar de que realmente estamos numa situação diferente, estamos num outro regime, ou seja, tem uma mudança no mundo. Esse primeiro slide mostra as receitas e despesas primárias do governo central. A série é longa, começa lá em 97, no sul está a receita primária, líquida, do governo central, são os impostos, as contribuições, toda essa receita com a proporção do PIB, e no Corte Roça a gente tem as despesas primárias, os dados são da Secretaria do Tesouro. A gente vê como começando lá em 97, 23 anos atrás, as despesas primárias foram crescendo como proporção do PIB, no caso das receitas, elas cresceram, depois estabilizaram, e é claro que a diferença agora entre a linha Corte Roça, que são as despesas primárias e a azul, seriam o déficit primário aqui, 2014 para cá, e o déficit primário. Então, olhem o que aconteceu, está acontecendo, na verdade, em 2020, as despesas do governo central, que acabaram no ano a 19,9% do PIB, dispararam e devem chegar a 28,5% do PIB, e as receitas primárias caíram, não, de 18,6% para, provavelmente, 16,48% do PIB, 16,5%. É claro que grande parte desta queda da receita está associada à forte recessão. As linhas amarelas e verdes mostram o que que a Secretaria do Tesouro esperava no começo do ano que acontecesse se não tivesse a pandemia, não, no final do ano passado, ainda, a gente não pensava que este ano teríamos a pandemia, não, então teríamos uma queda da relação despesa primária PIB, esse era o esperado para 19,3%, e uma queda também da receita, tá, mas não aconteceu nada disso, o que aconteceu foi uma brutal expansão das despesas primárias e uma contração da, ou seja, se abriu o que se chama de boca de jacaré, não, mas uma grande boca de jacaré, tanto isso que chama atenção, não, como que o ano 2020 é um ano especial, um ano que a gente nunca vai esquecer nas nossas vidas. Em consequência, o resultado primário, aqui tem a série do resultado primário também, uma série de muitos anos, tal, o período inicial, a relação tem como proporção do PIB, então a gente teve superado primário na primeira década deste século e agora, depois, déficit primário, mas o déficit primário esperado para o governo consolidado, 12,5% do PIB também, vai contrastar com qualquer coisa que a gente viu antes, vai contrastar com qualquer coisa que a gente tenha visto anteriormente. A mesma coisa, se em lugar de tratar o déficit primário, a gente trata o déficit nominal, ou seja, todo o déficit público, já tivemos déficit nominais fisico-totais, de 10% do PIB, mas este ano está em 17% do PIB, o estimado, pode ser que ele seja ainda maior que isso, pelo menos é o que a Secretaria do Tesouro está prevendo para este ano. E no caso da dívida pública, o Francisco Eduardo já também na sua apresentação citou que o esperado para este ano seria um salto da dívida pública como falou a Isabel, definida no sentido que se define aqui no Brasil, de 75,8 para 94,6, ou seja, praticamente 20 pontos percentuais do PIB, ou seja, passamos de a dívida pública no ano aumenta nessa proporção. Então, só para destacar como que este ano é um ano de muitas anomalias. Comparando com o que aconteceu em outros países, aqui tem a evolução da dívida em amarelo, a evolução da dívida PIB brasileira, mas não no sentido que é definida pela Secretaria do Tesouro, que é a dívida pública em poder do público, aqui seria toda a dívida pública, que inclui a dívida pública em poder do Banco Central, então, tem um salto também da dívida pública brasileira, medida dessa forma como é divulgada pelo Fundo Monetário Internacional, que passa de 89 para 101,4. A média dos emergentes, o que está aqui embaixo seria a média dos emergentes, são dados divulgados essa semana passada pelo monitor fiscal do Fundo Monetário, tá, então, no caso da média dos emergentes, a relação dívida PIB subiu 10 pontos percentuais, tá, no nosso caso, 12, mas, digamos, é uma coisa que está acontecendo em outros países do mundo, esse salto, não, da dívida pública. aqui tem só um relato de aquele déficit fiscal, não, do déficit fiscal que foram colocados lá na, nos gráficos anteriores, tá, inicialmente, não, no final do ano passado, se esperava que a meta do déficit primário para o governo central fosse 124 bilhões de reais, que era 1,7% do PIB, tá, na última reavaliação feita pela Secretaria do Tesouro, a estimativa que o impacto direto das medidas fiscais representem gastos por volta de 607 bilhões de reais, 8,4% do PIB, tá, mas, por outro lado, a pandemia está provocando uma queda das receitas e algumas extensões, sei lá, que tem efeitos indiretos sobre o déficit primário, tá, que está sendo estimado em quase 140 bilhões de reais, tá, então, se a gente somar isso, dá um déficit primário estimado para este ano de 12,1%, tá, mas se eu somasse o item 2 e 3, se eu somasse o item 2 e 3, isso dá mais de 10% do PIB, que é um pouco o esforço fiscal, o efeito fiscal, a expansão fiscal que está acontecendo este ano por causa da pandemia, tá, quando a gente passa do governo central para o governo consolidado, aqui embaixo, então, a primeira linha é a última linha que está aqui, o governo central, temos um déficit primário para o governo consolidado, 12,5%, que é o que a gente tinha apresentado lá na nossa, no nosso gráfico anterior, tá, então, por um lado, então, estamos falando de expansões fiscais, tá, não qualquer uma, estamos falando de um momento especial, de uma espécie de experimento natural, tá, para discutir o financiamento, a gente vai usar, basicamente, o fator condicionante da base monetária, tá, a informação que a gente vai buscar, vai estar dentro do conjunto de informações que o Banco Central desenvolve, e que está ligado aos fatores condicionantes da base monetária, tá, eu vou, porque já gastei muito tempo, digamos, ia tentar discutir isso um pouco mais detalhadamente, mas, digamos, quando a gente olha o Banco Central e o Tesouro Nacional e consolida eles dois, consolida eles dois, e tal, porque, digamos, no caso brasileiro, e é um caso habitual a nível internacional, tá, o Banco Central é o agente financeiro do governo, o governo tem uma conta, chama conta única, não, que é do Tesouro Nacional no Banco Central, tá, onde, por onde passa todo o déficit fiscal brasileiro, mas, por outro lado, o Banco Central também demanda títulos do Tesouro para esterilizar a expansão da base monetária, ele precisa fazer isso por causa do regime de meta de inflação, não, a Isabel destacou esse ponto, então, ele precisa ter títulos públicos em poder do Banco Central país desses títulos públicos para fazer essa esterilização através do que a pessoa chama de operações compromissadas, no caso brasileiro, é uma idiosicracia nossa, tá, o Francisco Eduardo destacou que, no final de agosto, o total de operações compromissadas está chegando a um trilhão e 600 bilhões de reais. Mas, digamos, consolidando os dois, Banco Central e Tesouro Nacional, a gente vê que a variação da base monetária, estou olhando para a equação 3, a variação da base monetária vai estar determinada pelo déficit fiscal e pela variação da dívida em poder do público, tá, aqui, esse D seria dívida em poder do público, ou seja, é dívida no sentido que a nossa Secretaria do Tesouro Nacional divulga, no sentido que o Fundo Monetário, o Fundo Monetário divulga dívida pública total, seria a que está aqui na equação 1. Então, quando a gente olha, mas aqui estou só pensando o Banco Central e Tesouro, tá, na verdade, existem outros mecanismos, outros fatores que expandem a base monetária, aqui a gente está chamando com a letra O na equação 4, tá, são todas as operações com setor externo, não, se tem que esterilizar a compra de, a venda de, ou a compra de reservas internacionais, as operações de redesconto, operações com derivativos, então, tudo isso a gente coloca aqui na O, tá. Mas, então, a variação da base monetária, que é a equação 4, tá, depende, basicamente, do déficit fiscal, tá, que a gente viu antes, da variação da, da dívida, é, que está em mãos do setor privado, o pessoal chama isso de mercado primário, tá, de outras operações, de outros fatores, tá, e também, da, do processo de esterilização, e a esterilização é feita via operações compromissadas, tá, então, o, o, o Banco Central, tá, se tiver, é, muito, uma forte expansão da base monetária, e, e isso afetar, o mercado interbancário, tenta, é, colocar, é, títulos, operações, na verdade, com, essa recompra, para esterilizar, para reduzir a quantidade de moeda, então, tem as operações compromissadas, então, a partir desta equação 4, que são os fatores condicionantes da, da base monetária, a gente pode colocar, é, o déficit fiscal, aqui, está errado, DP, seria DF, não, que o déficit fiscal, aqui, está errado, tá, e teríamos quatro determinantes, quatro determinantes, que estariam financiando, não, ou seja, quatro determinantes, que estariam financiando, o, o déficit fiscal, olhando, dessa perspectiva, do, é, que o Banco Central, não apresenta, então, por um lado, a colocação de títulos, no mercado primário, tá, é, por outro lado, tem os outros fatores, é, as operações compromissadas, que são usadas, para esterilizar, a expansão da base monetária, e o valor final, da base monetária, tá, então, quando a gente olha, a base monetária, a gente pode, depois, decompor em papel moeda emitida, e reservas bancárias, tá, então, esse seria nosso, nossa referência, nossa referência, tá, então, a gente tentou, quantificar, tentamos quantificar, esses efeitos, e a gente encontrou, digamos, esse resultado, tá, para o período da pandemia, para o período da pandemia, e chamamos pandemia, digamos, temos dado só até agosto, só até agosto, para o período março, agosto, é, a expansão fiscal, seria a necessidade de financiamento, do setor público, foi de 746 bilhões de reais, e isso significou uma expansão da conta única, não, porque muita dessa expansão fiscal, pode estar associada a operações que, que não estão, não tem a ver com o déficit fiscal, não, operações que tem a ver, por exemplo, com o BNDES, ou com privatizações, ou com outro tipo de operações, tá, que estariam aqui na expansão fiscal, que não necessariamente passariam pela conta única, então, pela conta única, passaram 587 bilhões, nesses meses que estão aqui, de março a agosto, que é o período, digamos, a gente considera a pandemia, começando no primeiro de março, tá, e o que a gente destaca é o seguinte, a colocação líquida de títulos, a colocação líquida de títulos, foi negativa, tá, a colocação, é, venceram mais títulos, venceram mais títulos, dos que conseguiram ser colocados, nesse montante, 66 bilhões, e, por outro lado, a expansão da base monetária, aqui estão descontados outros fatores, tá, da 77 bilhões, então, o que significa que, o principal mecanismo de financiamento, de, essa expansão fiscal, foram as operações compromissadas, então, em dívida, em poder, do Banco Central, e o Banco Central, faz um repasse, para os bancos, tá, para os bancos, para, basicamente, com a opção de recompra, para, estilizar a expansão monetária, mas a gente vê, que, do ponto de vista, de fato, estilizado, de característica específica, as operações, compromissadas, se destacam, se destacam, tá, no caso da, da variação da base monetária, 99 bilhões de reais, é diferente do que está aqui, porque aqui estão descontados outros fatores, que são 21 e poucos bilhões de reais, então, a base monetária, se expandiu 99 bi, a base monetária, é um valor, por volta de 200 e poucos, bilhões de reais, então, isso representa mais de 40% do total da base monetária, nesse mês, março ou agosto, tá, está quase todo associado ao papel moeda emitido, tá, ou seja, tem uma forte emissão de, de moeda, muito mais que expansão das reservas bancárias, tá, está muito associado, tá, a expansão da demanda de moeda, que está, que está muito associado à política de renda, não, basicamente, o auxílio emergencial, significou um aumento da, da demanda de moeda, e precisou, uma forte expansão, tá, então, grande parte da expansão fiscal brasileira não foi feita através da colocação de títulos públicos, pelo contrário, eles se contraíram em termos líquidos, tá, foi feito via conta única, e isso significa via, e o banco central teve que esterilizar toda a expansão, toda a expansão da base monetária, do contrário, a gente estouraria, o, digamos, a meta selic que estava sendo estabelecida pelo, pelo COPOM, tá, então, esses 746 bilhões de reais que é a expansão das compromissadas, digamos, o, o grande destaque a ser, a ser tratado, tá, a gente vê os efeitos principais, tá, para finalizar, tá, a gente destaca o seguinte, por um lado, o Francisco Eduardo destacou isso, tá, tem um aumento do risco fiscal, em alguns momentos, em outros não, durante esses meses, de março para cá, tá, vamos, vamos ver um pouquinho isso, a forte expansão das compromissadas, o encurtamento da dívida pública, o Francisco Eduardo destacou isso, eu posso trazer alguns dados, tá, e a expansão da base monetária, tá, destaquemos, então, o que aconteceu com o, o título, com as taxas de juros, desculpa, aqui a taxa, temos as taxas de juros negociadas na B3, na, na Bolsa de Futuro, é um derivativo especial, é o swap pre-DI, tá, então, aqui temos o swap pre-DI de um ano em amarelo, é, em vermelho, o swap pre-DI, de três anos em vermelho, o swap pre-DI de cinco anos, tá, então, a gente teria uma espécie de curva de rendimentos aqui, dinâmica, ao longo do tempo, tá, a gente vê de que teve três momentos, três momentos em que esses juros dispararam, tá, depois a tendência é cair, mas esses três momentos foram no começo da pandemia, em março, no meio do pânico que aconteceu, por causa da incerteza que a pandemia gerava, mas depois o pânico se estabilizou, tivemos uma, um outro episódio no começo, final de abril, começo de maio, que foi promovido pelo, pelo governo, não, a partir da, daquela desastrada reunião do, do gabinete ministerial que foi televisionada, que foi divulgado o seu vídeo, as incertezas que apareceram por causa do horror que foi aquela reunião, provocou um aumento do risco e dos, e dos juros, tá, e a partir agora, a partir do mês de agosto, quando se começou a discutir o orçamento do ano que vem, tá, então temos tido um suave aumento dos juros que está sendo permanente dos meses de agosto aqui, tudo isso está associado às expectativas sobre o que que vai acontecer nos próximos anos com o regime fiscal, não, isso não está associado só a 2021, está associado, digamos, a um horizonte de, digamos, dez anos. Então, uma primeira característica que aparece, não, assim como o fato estilizado, esse aumento, quando tem aumento de um, de regimes fiscais que vai ser esperado os futuros, com uma dívida crescendo, temos um aumento dos juros, tá, um fato de que temos que explicar, a Marisa Abel tem uma explicação, tá, eu tenho outra explicação, provavelmente o Dudu também, mas como fato estilizado, está claro que aumentou, tá, independentemente da narrativa que se usa ou da explicação que se busca. uma outra coisa que, no caso brasileiro, esta é a correlação que existe entre operações compromissadas e necessidade de financiamento do setor público, tá, a gente vê que elas cresceram em linha. Então, a gente sempre busca essas correlações, tá, e aqui apareceu uma correlação clara, grande parte da expansão fiscal, necessidade de financiamento do setor público, está sendo, poderia ser explicada, não sei se isso, na verdade, poderia, não, no sentido, pelas expansão das compromissadas, mas, é claro que aqui não temos causa efeito, mas, como fato estilizado, tem essa correlação, tá, um ponto que a gente vê das compromissadas e que chamou a atenção dos analistas é que, no período da pandemia, ou seja, de março para cá, a proporção das, o encurtamento das compromissadas, tá, por exemplo, em 31 de agosto, quase 27% das compromissadas, 27%, são de menos de 13 dias, tá, então, aí temos um, isso é quase moeda, isso é um trilhão de reais, tá, tem uma dívida que a cada 13 dias vence, menos de 13 dias vence, tá, aqui tem o prazo, o tempo médio, tá estudando um pouquinho o tempo, tá, não sei se dá para, então, finalizo aqui, finalizo, tal, a apresentação, tá, vou apresentar, acho que já, parei de compartilhar, não? É, só tem que parar de compartilhar. Tá, então, parei de compartilhar, eu acho que, melhor a gente passar, aí deixa as perguntas para o final, já vi que tem no chat, também. Susana, eu tenho um probleminha, eu sou o coordenador da próxima mesa, e a próxima mesa começa em oito minutos. Sim, é que a gente já começou atrasado aqui, bom, aí paciência, não sei se a Margarida pode ficar para... Eu vou pedir licença pelo seguinte, Susana, porque se eu vou entrar na mesa, as pessoas não vão poder entrar, e vou criar um pânico nos quatro membros que estão esperando, e nas pessoas que queiram entrar. Então, de aqui a três minutos, eu vou ter que interromper, vou pedir desculpa, mas se não, eu vou criar um pânico no outro... Tá. E peço desculpa também por ter extrapolado o tempo. É, é, bom, se alguém tem uma perguntinha rápida, então, para o lixo é de um minuto, coisa que não dê para falar depois, não dê para perguntar, acho que, em princípio, tem até uma aqui para todo mundo, mas é um pouquinho mais genérica, tá. Então, vamos passar para a última apresentação, que é a mudança estrutural e desempenho ambiental no Brasil, no período de 2000-2015, avaliações a partir da modelagem sobre o produto, que é o do março. Bom, boa tarde, gente. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o IE pela iniciativa, falar que é uma enorme satisfação dividir essa mesa aqui com alguns daqueles que foram meus professores de graduação, né, Então, é uma felicidade extrema estar aqui nessa condição. Eu vou começar, na verdade, a compartilhar minha apresentação aqui e aí eu peço, primeiramente, que vocês me deem um retorno sobre a minha tela, sobre meu áudio e minha imagem, porque, como eu falei no início, eu estou, basicamente, com um problema de acesso à internet. Eu me mudei recentemente e estou ainda sem internet fixa, então, estou roteando a internet do celular. Espero que todos me escutem bem, espero que todos estejam também vendo minha tela aqui. Se puderem... Está ótimo, o teu som está bom. Está ótimo, muito obrigado, gente, pelo retorno. Então, essa apresentação aqui, ela é, na verdade, fundamentada no meu projeto de tese, né, eu sou aluno de doutorado ingressante em 2018, tenho aí mais um ano e meio mais ou menos pela frente, então, eu estou trabalhando ainda nesse projeto, né, é uma parceria também de agendas de pesquisa do GEMA, o Grupo de Economia do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da UFRJ e do GIC, né, que é o Grupo de Indústria e Comércio. Meu orientador é o Caio Vital, que é membro do GIC, agora a gente também com perdão da palavra sequestrou ele para o GEMA aqui, para a gente começar uma série de publicações utilizando matriz de sumo produto, meu co-orientador é o professor Carlos Eduardo Young, né, que eu acho que vocês devem já conhecer ambos, né, se eu não me engano. Enfim, vou começar aqui com uma breve contextualização e espero, na verdade, finalizar minha apresentação com 15 minutos, mais ou menos. bom, o debate sobre mudança estrutural, ele retorna com força em meados da década passada, basicamente fundamentado em duas discussões fundamentais. A primeira delas seria uma profunda e precoce desindustrialização da economia brasileira, né, que estaria acompanhada também de um processo de reprimarização da pauta de exportações do país. essa desindustrialização, ela poderia ser evidenciada por uma perda de participação da indústria de transformação tanto no produto quanto no emprego total da economia, né, e em paralelo a gente teria uma queda de produção, perdão, uma queda de participação de produtos básicos, produtos manufaturados, perdão, na pauta de exportação brasileira, né, e uma acentuada elevação de produtos básicos, que pularia de 23,7% para 42,7% ali entre 2000 e 2015, enfim, e essa reprimarização também da pauta, ela se percebe através da queda de participação de produtos de alta intensidade tecnológica, que também ocorre em função de um aumento da participação de produtos não industriais, né, essas alterações na estrutura produtiva brasileira refletem, em certa medida, um modelo de crescimento que tem uma participação, diria, mais premente de dois setores fundamentais, que é o setor agropecuário e o setor da indústria extrativa mineral, né, ambos os setores crescem mais aceleradamente em relação ao PIB, em relação à indústria, em específico à indústria de transformação, né, é evidente que esse modelo de crescimento, ele traz uma série de contradições do ponto de vista ambiental, porque tanto o setor agropecuário quanto o setor extrativo mineral são intensivos em energia, intensivos em consumo de água, intensivos em consumo de recursos naturais de uma forma mais genérica, em emissões de gases do efeito estufa, né, e impactos ambientais também, em vídeos casos de Mariana e Brumadinho, por exemplo, né, aqui a gente pode notar em função desse processo de mudança estrutural, é, uma, um aumento da relação recurso natural por unidade de PIB, né, já desde o início da década de 80, né, que depois vai se intensificar ali a partir de 2000, e aí eu chamo atenção aqui rapidamente, que a década de 70 foi o único período para o qual o requerimento técnico de recursos naturais se deu em escala menor do que a taxa de crescimento do PIB, né, então desde a década de 80 a gente tem essa razão de recursos naturais para a produção de uma unidade de PIB crescendo, né, e esse processo se intensifica aí a partir de 2000, 2004, mais ou menos. A tendência é um pouco diferente para o requerimento técnico de recursos naturais para as nossas exportações, né, as nossas exportações, elas em tese se desmaterializavam ao longo da década de 70, 80 e parte da década de 90, e a partir do final da década de 90, na virada de 90 para 2000, a gente volta a ter um crescimento da intensidade de recursos naturais da nossa pauta de exportação, né, há também em paralelo uma piora dos níveis de intensidade energética no Brasil, e aqui vale o destaque de que o Brasil segue na contramão dos principais países e blocos de países no mundo, né, ou seja, o Brasil é essa linha aqui em azul forte, né, esse azul escuro, ele segue razoavelmente estagnado, mas ele apresenta uma tendência suave à elevação da intensidade energética, ou seja, para produzir uma unidade de PIB, a gente tem requerido cada vez mais energia, né, e a gente vê aqui, por exemplo, a linha indicativa da China, América do Norte, enfim, e tudo isso é bastante sintomático do que a gente vive no Brasil desde a década de 90, início da década de 2000. Além da piora na intensidade energética, a gente também tem uma piora nos níveis de emissão. Aí eu faço apenas uma notificação aqui, que essa linha azul escura, ela representa as emissões totais da economia brasileira, né, ou seja, contando as emissões por desmatamento, só que aqui em 2004 a gente tem um ponto de inflexão muito importante que o governo federal começa uma política ativa de controle e combate ao desmatamento na Amazônia Legal, que faz as nossas emissões praticamente caírem pela metade. Agora, quando a gente desconsidera uma política que tem um caráter amplamente institucional, ou seja, não tem a ver com a nossa estrutura produtiva de fato, a gente vê que as emissões brasileiras têm uma tendência de crescimento sistemático ao longo do período de 1990 até 2018, que é a última, agora já tem até 2019, né, seria a última informação disponível. Bom, quais são as motivações desse trabalho, né, o debate sobre mudança estrutural ainda hoje se encontra amplamente centrado em dois grandes eixos. O primeiro eixo é de respeito ao impacto das políticas macroeconômicas sobre a estrutura produtiva do Brasil, né, ou de um país em específico, e o segundo eixo seria voltado à discussão dessa capacidade da nova estrutura produtiva em sustentar maiores taxas de crescimento e incorporação de progresso técnico. Então, dessa forma, existe uma lacuna fundamental que se resume na discussão, né, ou na marginalização, por exemplo, dos efeitos ou dos impactos ambientais de uma mudança estrutural. Ou seja, a gente tem ainda uma enorme lacuna a preencher no que diz respeito a uma abordagem mais estruturalista do desempenho ambiental dos países, né, inclusive, como no caso dessa tese, aqui do Brasil. Enfim, a literatura, ela aponta que existe um enorme e profundo processo de desindustrialização e de reprimarização da pauta de exportações, então é fundamental a gente analisar o impacto desses fenômenos sobre o meio ambiente, o desempenho ambiental aqui no Brasil, mas também é ainda mais fundamental a gente considerar o efeito dos preços relativos, porque o período para o qual a literatura aponta essa profunda desindustrialização e reprimarização da pauta tem uma mudança importante nos preços relativos, né, que está basicamente representada por uma queda do preço dos manufaturados vis-à-vis a uma elevação dos preços de produtos básicos, né, enfim, e aí tem uma tese muito interessante que vale a pena ser citada aqui nesse contexto, que inclusive ganhou há dois dias atrás o prêmio BNDES de tese, que é a tese da Patiene Passoni, que é ex-aluna do PPGE, né, que mostra o efeito de preços relativos nesse processo de desindustrialização e reprimarização da nossa pauta de exportação. Por fim, essas mudanças estruturais, elas ocorrem em um contexto de maior globalização, né, e de organização da produção por meio de cadeias globais de valor, de modo que é importante também a gente mensurar, né, e especificar qual seria o papel dessas cadeias, ou melhor dizendo, especificar qual seria o padrão de especialização da economia brasileira nessas cadeias globais de valor e discutir se o Brasil de fato está se especializando ou não em setores mais poluentes, né, e, assim, aqui existe uma motivação também de caráter puramente ecológico, ambiental, que diz respeito ao fato da necessidade da gente discutir padrões de desenvolvimento que não sejam predatórios, né, enfim, aqui eu coloco algumas perguntas de pesquisa, né, a primeira delas é qual seria o efeito da mudança estrutural na economia brasileira após 2000 sobre os níveis de emissão de gases efeito estufa e consumo primário de energia, então aqui eu já determino mais ou menos qual vai ser a nossa métrica de análise para desempenho ambiental brasileiro, né, a gente vai estar usando como métrica a emissão de gases efeito estufa e por outro lado o consumo primário de energia também, né, e aí a gente tem uma série de perguntas decorrentes dessa primeira pergunta que seriam fundamentalmente qual é a contribuição da variação da composição setorial do produto da economia brasileira nesse desempenho ambiental, né, qual seria a contribuição da mudança tecnológica, qual seria a contribuição da mudança do padrão de comércio internacional e por fim qual seria a contribuição da variação de demanda em termos de escala e composição os objetivos desse trabalho basicamente o objetivo geral seria analisar o efeito das mudanças na estrutura produtiva brasileira e no comércio exterior sobre o meio ambiente, né, e aí eu peço uma desculpa porque assim como os meus colegas aqui que apresentaram teve uma pequena alteração de título mas também uma pequena alteração de período analisado na minha tese em função da disponibilidade de dados, né, eu não estou mais analisando no período entre 2000 e 2015 mas eu adicionei outros dois anos aqui na minha análise enfim e aqui eu listo uma série de objetivos específicos, né, o primeiro seria construir vetores de emissão de gases efeito estufa de consumo primário de energia e integrá-los, né, as matrizes em sumo produto do IBGE basicamente isso já seria uma contribuição e tanto sobretudo levando em consideração que esses vetores de emissão considerariam a mudança no uso da terra ou seja, as emissões por desmatamento que basicamente nenhuma base internacional faz e pouquíssimos trabalhos na área de matriz em sumo produto ambientalmente entendida se arriscam a fazer também, né, o segundo objetivo seria decompor a mudança da estrutura brasileira no período de 2017 de modo a determinar a contribuição de cada um desses fatores que eu listei aqui, né, a composição setorial do produto, tecnologia, padrão de comércio internacional e etc. Enfim, o terceiro objetivo específico seria analisar as relações de comércio entre o Brasil e seus principais parceiros comerciais, né, tendo em vista seus efeitos sobre emissões de gases efeito estufa e consumo primário de energia e por fim medir os impactos da participação do Brasil nas cadeias globais de valor de modo a especificar se existe uma especialização brasileira em setores e atividades com alto potencial poluidor. Bom, as hipóteses desse trabalho basicamente a gente tem uma hipótese zero aqui, né, que a gente sustenta que o processo de mudanças estrutural da economia brasileira entre 2000 e 2017 ocorre no sentido do aprofundamento da produção nacional em termos de emissão de gases de efeito estufa e consumo primário de energia, né, a gente tem uma segunda hipótese, né, que a gente na verdade ao avançar a nossa análise sobre as relações de comércio a gente defende né, que os determinantes de ordem externa, ou seja, a mudança no padrão de comércio internacional são mais fundamentais para explicar o nosso desempenho ambiental no período do que os determinantes de ordem interna, né, ou seja, mudança tecnológica na composição setorial do produto e da demanda, e por fim, que há uma transferência de atividades e setores mais intensivos em energia e emissões de gases de efeito estufa para o Brasil no período analisado, né, o que em tese sustentaria o que na literatura se convencionou a chamar de hipótese de refúgio de poluição, né, que seria uma transferência de setores, perdão, intensivos em emissão e energia, em recursos naturais também, de países desenvolvidos para países subdesenvolvidos, onde a legislação ambiental ainda tende a ser mais flexível. A metodologia que basicamente a gente usa uma matriz de insumo produto ambientalmente estendida, aqui em verde a gente teria as contas satélites ambientais, os vetores ambientais, né, o primeiro vetor seria um vetor de emissão de gases de efeito estufa, considerando também as emissões por desmatamento, o segundo vetor seria um vetor de consumo primário de energia, e aqui a gente está assumindo uma hipótese, né, que foi inclusive uma hipótese que o próprio Leontieff, que criou o modelo de matriz de insumo produto, assumiu num artigo escrito na década de 70, em 1970, perdão, então ainda na década de 60, em que ele entende que as externalidades ambientais também podem ser entendidas como uma espécie de consumo intermediário, tá, dos setores produtivos, ou seja, eu ao aumentar a minha demanda final, eu demando intermediariamente recursos, insumos, produtos, enfim, de outros setores e também demanda uma certa quantidade de externalidade ambiental que estaria associada ao aumento dessa produção desses setores, né, enfim, que é o que está basicamente sendo dito aqui nessa equação básica de matriz de sumo produto, do modelo de Leontieff, e a partir dessa equação a gente propõe uma decomposição estrutural, né, eu não vou entrar muito aqui na metodologia porque eu não quero me avançar no tempo e quero deixar algum espaço para perguntas, enfim, e para algum debate também. A gente faz uma análise de decomposição estrutural, né, aqui depois de um algebrismo a gente chega a essa equação onde o primeiro termo do lado direito da equação ele captura a mudança no coeficiente de emissão, né, que esse é sobre VP aqui, né, o valor bruto da produção, né, emissão sobre o valor bruto da produção. O segundo termo, ele captura um efeito de variação tecnológica, e o terceiro termo capturaria o efeito da variação da demanda, de uma variação da demanda final. A gente ainda poderia quebrar a variação da demanda final em outros componentes, isso vai ser feito no projeto, né, na tese, mas eu não coloquei aqui para a apresentação não ficar muito extensa. Essa metodologia fundamentalmente seria aplicada para a gente analisar as mudanças internas da economia brasileira, né, ou seja, mudanças tecnológicas, mudanças no coeficiente de emissão, e tudo que está listado aqui. O segundo capítulo, né, da minha tese, ele focaria nas mudanças no padrão de comércio internacional, através de uma metodologia chamada de decomposição de trajetória, que também é uma decomposição estrutural, tá, mas ela é feita na série de expansão de Taylor, e basicamente o que a gente na verdade procura mensurar aqui é o quanto é demandado em cada fase do processo produtivo, né, então a gente tem assim, na fase zero, para produzir, por exemplo, um avião, a gente precisa de chapa de metal, então essa chapa de metal estaria aqui no nível um, né, para produzir essa chapa de metal, a gente precisa, por exemplo, de minério de ferro, estaria no nível dois, então a gente está basicamente fazendo uma decomposição nessa série de expansão de Taylor, mas ao invés da gente falar fundamentalmente de insumos à produção, a gente vai falar de emissão e consumo de energia em cada uma dessas etapas e aqui essa matriz A de coeficiente técnico, né, ela seria uma matriz multiregional e através dessa matriz multiregional eu conseguiria especificar o quanto que é demandado em termos de emissão e consumo de energia em cada um desses processos produtivos, né, entre países, né, ou seja, eu tenho, por exemplo, um produto que ele é produzido na China, mas que parte dessa produção tá no Brasil, outra parte tá na Alemanha, outra parte tá no Japão, enfim, e a gente quer especificar qual, perdão, qual é o impacto dessas produções, né, em termos de emissão e energia e saber se o Brasil tá se especializando de fato em indústrias sujas, né, tal qual a nossa hipótese afirma. Bom, aqui a gente tem algumas bases de dados, né, que serão utilizadas nessa tese. A estrutura, ela tá basicamente discriminada em quatro capítulos, eu não vou, na verdade, me ater a essa discussão aqui da estrutura da tese e vou encerrar a minha discussão por aqui, a minha apresentação por aqui, pra que a gente tenha algum tempo ainda pro debate. Agradeço enormemente a disponibilidade, agradeço enormemente pelo espaço e reafirmo a minha felicidade de dividir essa mesa aqui com alguns dos meus professores de graduação. Muito obrigado. Obrigada, Márcio. Então, vamos para as perguntas aqui que ficaram, né, então, tem uma aqui para a Maria Isabel, que é como a senhora avaliaria do Joel na primeira tese abordagem do REIART, né, em relação à situação da Argentina, tendo a maior parte da sua dívida denominada em moeda estrangeira, né, que é a dívida externa. Márcio, você poderia parar de compartilhar a tela para a gente ver tudo? Ah, desculpa, eu achei que eu tivesse que parar de compartilhar. É, então, a pergunta foi de quem, do Joel, né? Isso. Tá. Então, Joel, assim, a questão é que, obviamente que você pode usar a tese da intolerância à dívida para analisar o caso da Argentina, mas o problema é que você não precisa, né, a tese da intolerância à dívida que está aí, né, com a maior parte das publicações depois dos anos 90, né, e a questão da restrição externa, né, e a questão do acúmulo do passivo externo está sendo analisado, né, pelo Tiro, por exemplo, desde os anos 70, pelo Caldor, antes, pela Cepal, muito antes. Então, em 82, teve um trabalho importante do Moreno Bridge, né, mostrando que é impossível você se financiar infinitamente os seus déficits no balanço de pagamentos, né, na medida em que você acumula passivo externo. Então, existe um limite, né, existe um indicador que ele usa, inclusive, né, que é passivo externo com relação às suas exportações que mostram, né, a sua capacidade, né, de lidar com a questão da restrição externa. Então, assim, obviamente que você pode, eu acho que a tese da intolerância à dívida, né, como eu falei, na RAIA, foi pensada exatamente para a dívida externa, mas, assim, do meu ponto de vista, não precisa, porque você já tem uma literatura muito consolidada para isso. Então, obrigada. Então, tem a outra pergunta que é do Márcio, então, vai aqui, falou para as três primeiras apresentações, então, pode ser agora respondida pelo Francisco, pela Maria Isabel, quem tiver disponível para falar. então, a construção do novo normal requer uma quantidade possivelmente sem precedentes de recursos, em especial para resolver a crise climática. Como essa macroeconomia da pandemia pode auxiliar na construção dessa sociedade pós-Covid? Como podemos financiar a transição para uma economia de baixo carbono, né, então, basicamente, está perguntando sobre a questão climática, né, como a gente pode agora, com essa restrição de recursos, com esse grande endividamento, como é que a gente pode deixar alguma folga, algum recurso para a redução de carbono? Não sei se o Francisco ou a Maria Isabel querem falar alguma coisa. Sobre a questão climática, realmente, eu não tenho condições de responder, porque eu não conheço o assunto, não sei quais são exigências, mas nessa macroeconomia da pandemia, a gente criou uma dificuldade adicional, não uma solução para o problema, a gente tem uma pressão adicional sobre os recursos, né, agora, ao resolver isso, é claro que a gente vai ter que ter em conta, né, isso é da mesma forma que a questão da desigualdade, que foi, exposta, né, como, claramente, pela pandemia, ficou mais, ficou mais exposta do que já era antes, né, então, isso aí tudo vai ter que ser, vai ter que ser enfrentado, quer dizer, mas é realmente, a macroeconomia da pandemia, em si, ela não ajuda, quer dizer, ela, na verdade, mostra ainda um problema ainda maior, né, de financiamento, essa aí é a minha visão. Eu também não, Márcio, e, na verdade, eu sempre fiz um pouco de autocrítica, né, porque eu estudo crescimento econômico, né, restrito pelas condições externas, né, e, claro que a nossa ideia, sempre usando, Keynes, Kaleck, enfim, né, você sempre está usando modelos de estímulo à demanda, né, para aumentar a produção e emprego, sem, com pouco ou nenhum, uma consideração sobre os impactos ambientais desse tipo de modelo de crescimento. Então, o que eu posso te falar é que é algo que sempre me incomodou, mas não é algo que eu tenha me debruçado, né, então, enfim, é isso, talvez você possa falar mais sobre isso para a gente. Então, tá, obrigada. Bom, agora, não sei se tem alguma pergunta para o Márcio, se alguém quer perguntar alguma coisa. Eu só queria fazer um comentário, porque eu também não questiono profundamente essa área, né, de climática, mas ali, pelo gráfico que você apresentou, né, dá para ver que o Brasil, apesar, né, de estar um crescimento, né, da emissão de carbono, ele é num nível bastante baixo, né, as pessoas veem as outras da, por exemplo, de China, né, que sai de um patamar bastante elevado, é claro que teria que reduzir de alguma forma a emissão de carbono, né, então, assim, parece, né, quer dizer, é um problema, a gente tem que, concordo, né, que a gente tem que resolver o problema na raiz, né, quando começar a aumentar e já ver a preocupação do que deixar, como aconteceu, né, como ficou na China, um nível exorbitante para depois ter que fazer sacrifícios enormes, né, concordo que deve ser feito inicialmente, mas, claro que isso agora não, acho que existem outras prioridades que a gente tem que pensar, né, nesse sentido. E, com relação à parte de substituição de produção, eu não sei se, a Suze entende, porque também foi relativamente rápido, né, pelo tempo de apresentação, mas a minha ideia é que seja mais no sentido, seja mais no sentido de você fazer uma substituição, não uma substituição, digamos, de produto, produto, porque, por exemplo, se o Brasil não for produzir, né, a gente vai passar para um outro país para produzir, assim como os outros estão passando para o Brasil, né, que a Europa não quer mais produzir, os Estados Unidos não querem mais produzir, então vem para cá. Se a gente também não quer mais produzir, vai lá para a África, vai para um outro lugar. Então, assim, eu penso mais no sentido de, quer dizer, o que pode ser melhorado, dado que tem o setor que é mais poluente, né, o que que pode ser pensado, né, para diminuir o nível de poluição, né, não tanto uma substituição, porque se é um produto essencial, né, a gente não pode simplesmente, ao longo de muitos anos, claro que pode ser substituído, mas, de curto a médio prazo, não, né, então como isso pode melhorar a emissão de carbono, né, eu sei que isso tem um custo, né, mas talvez isso seja uma coisa, não sei se está sendo considerada na sua tese. Desculpa, gente, eu estava mutado, eu não sei se a pergunta é retórica ou se a gente ainda tem tempo para responder, né, posso continuar aqui? É, assim, vou tentar ser o mais breve possível, então, assim, essa, embora pareça que eu esteja completamente associado dessa mesa de debate aqui, né, sobre macroeconomia da pandemia e meio ambiente, né, eu acho que o meio ambiente se deve muito à minha apresentação, acho que jogaram aqui, mas, as mudanças climáticas são um desafio para qualquer macroeconomista atualmente, porque os recursos que são, na verdade, requeridos para você atingir uma economia de baixo carbono, eles são, de fato, são sem precedentes, como eu coloquei na minha pergunta, né, e, assim, os impactos das próprias mudanças climáticas hoje são estimados como impactos ainda maiores do que a própria COVID, né, enfim, então, assim, a gente teria um impacto macroeconômico de perdas econômicas em setores produtivos específicos, pioras na distribuição de renda também, que seriam, assim, realmente muito desastrosas para a parcela mais pobre da população, então, isso é um desafio, uma agenda que hoje é a agenda do dia de qualquer macroeconomista, tem que estar na agenda do dia de qualquer macroeconomista, porque o desafio é um desafio hoje global, é um desafio da nossa geração, tem uma frase muito pertinente que o Obama colocava que somos a primeira geração, né, a sentir os efeitos das mudanças climáticas e talvez a última geração que possa fazer alguma coisa a respeito, então, essa é a urgência do que a gente precisa colocar em mente, né, tipo, agora, em relação a sua segunda pergunta, né, enfim, essa transferência, por que que eu estou, na verdade, colocando essa transferência de setores para o Brasil aqui em questão? Porque as mudanças climáticas, elas têm que ser pensadas do ponto de vista da estrutura produtiva global, não adianta você pensar, por exemplo, em estruturas locais, a Alemanha falar que faz um enorme esforço de descarbonização, ou mesmo a China falando que está fazendo um enorme esforço de descarbonização, é fato, mas parte dessa descarbonização vaza para a produção de outros países, então, assim, existe a necessidade de que você pense, por exemplo, em cooperações técnicas, em melhoras, né, tecnológicas, etc., e o Brasil aqui tudo indica hoje está ficando para trás, né, é óbvio que a descarbonização da Alemanha hoje, eu morei na Alemanha ano passado, durante quase um ano, e visitei uma fábrica da Volkswagen só de carros elétricos, né, e a Volkswagen lá se gabando pela produção de carros elétricos e tal, e falando quanto eles economizavam de emissões por combustão, né, e eu perguntei para eles, tudo bem, mas onde é que está o processo de fabricação do vidro da fábrica, onde é que está o processo de fabricação das chapas de aço, etc., e esse processo não ficou mais limpo, né, quando você, na verdade, transfere esse processo para países em desenvolvimento, que geralmente tem uma dotação tecnológica ainda piora, esse processo pelo contrário, acaba ficando mais sujo do que ele era próximo da matriz, né, enfim. Sim, no líquido, no líquido mundial, pode ser mais sujo. Exatamente, no líquido mundial, hoje, o que que acontece? A gente piora as nossas emissões globais, embora alguns países tenham descarbonização ou em termos absolutos ou por unidade de VP, né, ou seja, tipo, você tem uma descarbonização por unidade de produto gerado na economia, na Alemanha, na China, né, mas você, no global, que as mudanças climáticas são um fenômeno global, né, você tem uma piora absoluta, e isso não está resolvendo, resolver o problema da Alemanha não resolve o problema das mudanças climáticas, né, é um desafio realmente comunitário, global, e, como eu falei, o desafio da nossa geração. Obrigada, Márcio, então, acho que vamos ter que finalizar aqui por a hora avançada, quer dizer, a gente começou um pouquinho atrasado, então, quero agradecer a todos, a participação de todos, o debate também, que foi bastante interessante, pena que a gente não tem mais tempo para fazer isso, e vamos encerrar, então, aqui a gravação. Muito obrigada. e se inscreva no canal,